O EUDF O EUDF O EUDF Intimado pras favelas Isso é vagabundo mesmo Quando toca no bailão Ela te empina a ponta Fica tranquila, fica tranquila mulher Eu boto um velho, ela tiro de dentro Enquanto o rossacro eu tô nem vendo Eu boto um velho, ela tiro de dentro Enquanto o rossacro eu tô nem vendo Esse é o EUDF Bático beber É o 22 Os lábio, alpha, alpha Eu boto um velho, eu boto um velho, ela tiro de dentro Enquanto o rossacro eu tô nem vendo Eu boto um velho, ela tiro de dentro Enquanto o rossacro eu tô nem vendo Esse é o EUDF Bático beber É o 22 während Esse Bebe, o ZF De dentro em chão, vou sargar tudo e ver meu voto é batido De dentro em chão, vou sargar tudo e ver se ela tá louca pra me dar Então, faça a pose, poxa, de D.U.U.D.F. te dar pirata É tranquila, pinte boa, é tranquila, pinte boa, é tranquila, pinte boa Não faça o seu dano na rua, é tranquila, pinte boa, é tranquila, pinte boa Só faça a pose é pra de na rua, é tranquila, pinte boa É tranquila, pinte boa, é tranquila, pinte boa E não tô nem vendo Eu boto um meme, ela tira de dentro E empurra o saca E não tô nem vendo Esse é o UDF Bate como é bebo É oubiduus FALIO! HAHA OLITISS SENHOL LIKE n' E empurra o saca E não tô nem vendo Bate como é bebo É o 22, eu paro de peixinha E não vou levar um tiro de dentro É como saca a racional enverso Eu toto um pé batido de dentro É como saca a racional enverso Não há capa pra me dar então Faz a pose doça Confide o meu desejo Te dá fila pra não Vem tranquila, vete boa Vem tranquila, vete boa Vem tranquila, vete boa Não salsinha da da mão Vem tranquila, vete boa Vem tranquila, vete boa Tchau, tchau, tchau